O originário da Grécia, berço das palavras, levou para a África, terra mãe das artes. De lá, foi um pulo para Portugal, pátria amada e irmã. Finalmente, por aqui desembarcou no ponto mais próximo ao continente, o Nordeste. A literatura de Cordel tem na xilogravura seu grande aliado. Tanto é que um cresceu e ajudou o outro a crescer. Na xilogravura, o menos é muito mais. O traço simples está na arte da sabedoria popular e na face de sua gente. A faca que corta a carne, rasga o veio e separa o cerne, do que é bom e do que é ruim. Agora, só é bom, o urano é esse miúno aqui, esse amarelo, esse aqui, essa parte aqui, olha. Ela já é branca. Então o bicho tem condição de comer isso aqui. Mas a inquieta arte sempre se movimenta e busca novas soluções. Qualquer intelectual hoje não é necessidade da pessoa se mover graças à internet, você pode produzir. Por exemplo, eu faço meus desenhos e não mando umas originais para as leituras. Geralmente eu escaneio e mando ver pela internet, né? Se dizem que o Brasil não tem jeito, eu imagino um ajeitado. Esse país sempre se renova. Quer uma prova? Meus irmãos, todos eles seguiram. Eu era mais ou menos o caçombo, outro ainda não tinha nascido. Aí eu peguei as ferramentas, tentei, aí ele pegou e me ensinou. Até hoje eu sigo. Que Deus é brasileiro, todo mundo já sabia. Mas que seus filhos prediletos, os que ganham mais afeto, ficam pela no Nordeste. Para fazer arte direito, tem que ter amor no peito. Tem que ser cabra da pedra. Tchau.